Bom pessoal, aproveitando aqui que nós estamos fazendo aqui uma revisão nessa caixa, na parte do conjunto seletor, vamos nesse vídeo mostrar para vocês aqui a resistência das válvulas solenoide que vai na tampa dessa caixa i-shift. Esse veículo aqui é um Volvo FH 440 2011, nós vamos mostrar aqui pessoal a resistência dessas válvulas aqui ó. A gente vai medir primeiro a resistência dessas cinco válvulas do lado de cá e depois a resistência dessas quatro aqui ó, desse outro lado. Então vamos usar um multímetro na escala de resistência e com as duas pontas de prova a gente vai medir a resistência de cada válvula solenoide dessa aqui que faz a atuação dessa caixa de mudanças. Lembrando que essas válvulas aqui, ela tanto fecha quanto abre passagem do ar para as câmaras de ar aqui ó, para a atuação dos cilindros ali embaixo, onde tem aquelas duas juntas de ambos os lados ali, elas... Ali são câmaras de ar né, bom vamos agora mostrar para vocês aqui o teste né, eu fiz aqui um rascunho né, dessas válvulas no caderno aqui do lado pessoal ó, esse é o rascunho né, das válvulas solenoide, cinco válvulas na parte de baixo e quatro válvulas na parte de cima. Então essa é a descrição das válvulas, segundo o manual da Volvo né, então eu vou mostrar aqui ó, para vocês, a gente vai medir primeiro essas cinco válvulas, conforme está aí ó, vamos agora fazer a medição. Bom, nós vamos começar aqui pessoal, por essa válvula aqui ó, que é a válvula solenoide da primeira, primeira marcha, essa aqui ó, a resistência 63, a próxima aqui, ela dá 63, também é a válvula solenoide do desmultiplicador baixo, a próxima aqui é a válvula solenoide da marcha ré, vamos na próxima, válvula solenoide do desmultiplicador alto, e a última aqui é a válvula solenoide do eixo secundário, então descrevendo para vocês aí, a resistência e as válvulas solenoide, conforme está escrito aqui no esquema aqui ó, agora nós vamos medir aqui a resistência dessas outras quatro válvulas aqui ó, começando por essa aqui ó, essa aqui é a válvula solenoide do redutor alto, 63, a próxima aqui é a válvula solenoide da terceira marcha, 62 a resistência, o próximo aqui é a válvula solenoide do redutor baixo, 62, e a última aqui ó, é a válvula solenoide da segunda marcha, 62 a resistência, então finalizando o vídeo mostrando para vocês aí, a resistência dessas cinco válvulas do lado de cá, e essas quatro válvulas do lado de cá, conforme a descrição aqui, no rascunho que nós fizemos, mais esse vídeo no canal, de como você medir aí a resistência das válvulas solenoide que vai aqui na tampa da caixa shift, para você que gostou do vídeo, deixa o seu like, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, para receber novos vídeos, novas dicas, na descrição desse vídeo, temos aí as playlists do canal, né, nós temos também a opção membro do canal aí, se você quiser estar ativando a função e tendo acesso a vídeos exclusivos, tá ok, um abração e até o próximo. Tchau, tchau.